Olha, uma super dica pra você que quer triplicar o seu dinheiro. Você vai investir só um pouquinho no Palácio das Pratas. São mais de 8 mil itens e você vai ter um super atendimento. Olha, as meninas são super simpáticas. É só você conferir. Você pode montar o seu primeiro mostruário, né? Depois você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, porque todo mundo gosta. Agora, aqui você tem garantia. São 8 mil itens, como eu já falei. A garantia de quanto tempo? 10 anos folheados e a prata permanente. Deixa eu dar uma ideia legal. Você pode montar um mostruário pequenininho, só pra começar. Aí todo mundo vai gostar, então você vai aumentando. Pra começar, são quantas peças aqui? 50 peças, 8,90. 8,90 esse mostruário. Legal, né? Aí você tem 60% de desconto em 5 vezes pra pagar sem juros nenhum. E agora também aqui, legal. Aí na hora de presentear, você pode... Uma embalagem super bonita. Quanto cada embalagem? 89 centavos. Agora pro Natal, olha só. Legal, né? Você vai presentear o anel, pronto. Você vendeu o anel, a embalagem junto, pronto. Vai presentear Natal. Agora também, final de ano, tem muito amigo secreto. Aqui você encontra de tudo. Olha, mais uma novidade. Esse daqui, essa é a gargantilha terço, né? Isso. Olha que bonito que fica a gargantilha terço. Tem outras cores também? Tem. A gargantilha terço? 1,89. Legal? Então pronto, olha. No atacado, mínimo 30 reais, 10 peças. Isso. Todos os cartões. O que você não vender, pode trocar? Trocar motor, mas que não vender. É mesmo? Isso aí. Olha só, então não tem como ter prejuízo. Aqui, o brinco de bolinha. Isso, qualquer bolinha. Olha que fica bonito. Quanto brinco de bolinha? 39 centavos. 39 centavos. Gente, tudo, tudo com super atendimento. Então, venha para o Palácio das Pratas. As meninas são super simpáticas e você faz economia. Segundo a sexta das 8 às 18, sábado até às 14 horas. Lago do Paissandu 51, ao lado do metrô Ayangabaú, certo? Tem também na Rua Domingos de Moraes, 1210. Qualquer dúvida, ligue. Menina, telefone. Oi, dois, dois, sete mil. Muito bem. Dois, dois, sete mil. Palácio das Pratas.